O que a gente vai passando e depois a gente começa de novo. Eu sou o Gui, sou o baixista dos tarolãs. Eu gostava desde pequeno de guitarra e queria tocar guitarra e esse era o som da minha vida. O que eu queria ser na vida era o Ringo Starr. Chega, se eu sair, nada mais é deparado. Chega, se eu sair, nada mais é deparado. Que batalha, se eu sair, nada mais é deparado. Que batalha, se eu sair, nada mais é deparado.